E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Que coisa é essa, caramba? Galerinha, unbox de quarentena super rapidão, tá joia? Foco na terra. Acabou de chegar pra mim diretamente da... Bike... como é que chama gente? Bike Point SC. Você ganhou, Daniel? Isso? Não, eu comprei isso. Isso, comprei porque tava naquela promoção muito boa lá de... Da semana passada e tal, aí eu vi e comprei, certo? E o que que será isso, Daniel? Eu acho que é uma das coisas mais legais que eu já tive, que eu já comprei para a bike. E vamos fazer o nosso unboxing. Empolgado? Imagina. Será que eu queria muito? Imagina. Será que esse pacote tá bem fechado? Imagina. Galera, ó. Eu sou reclamando os correios direto, eu tô reclamando isso. Mas, pô. Os correios tá funcionando normal. Não, que bonitinho, que bonitinho, que bonitinho. Tantantantantantantã. Que pesado. O que minha filha tá falando ali atrás, gente? Opa, 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 opa Nossa, que da hora Galera, mas eu acho que isso aqui não sei É muito pesado Deixa eu dar um pause e pesar 256 gramas É pesado, é pesado O que é isso aqui, Daniel? Cara, olha só que massa, né? Esse aqui é um jogo de chaves da Crank Brothers, né? Acho que é assim mesmo que fala, Crank Brothers Aí vem, vamos lá Aqui, o que temos aqui dentro? Ponteiras Olha que massa São diversas ponteiras Cara, é muito desajeitado Isso daqui não é pra carregar, não Isso aqui é pra ficar em casa, só pode, velho Aí aqui, nós temos Chave de corrente Nossa, que da hora Aqui nós temos Válvula pra poder usar CO2 Certo? Pra você inflar o CO2 aí do Do teu tubeless, né? Você coloca aqui o cilindrinho Coloca lá no pneu e Já era Filé Ainda nós temos Uma chavinha combinada Parece ser 4, 5, 6 Certo? Do outro lado nós temos Outra chave E parece ter uma Nossa, cara, que da hora, velho Essa ferramentinha Curti muito, velho Voltando aqui A gente vai fazer um corte Então aqui nós temos Uma chavinha Que eu não sei Pra que serve essa O que será que é Essa chave aqui? Ah, tá Parece que é um Soquetezinho aqui, né? Deve ser pra usar Aquelas outras chaves Filé Bom, galera Era isso aí mesmo Eu queria mostrar pra vocês Que é a Khan Brothers Y16 Ou seja Tem 16 ferramentas Em um kitzinho só Certo? Eu comprei na BikePont Como é? SC Na Santa Catarina E me custou 120 reais Grande abraço A todos vocês E valeu Tchau 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 Tchau